Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Bom, vamo lá. Foi. Bora. Eu não posso nem usar o cavalo, cara. Que merda. Caralho, então eu que vou ter que usar o cavalo? Tô fudido. Caralho. É tipo assim, cara. Isso que eu fico bolado. Os caras pegam e dão nota 10 pra porra do jogo. O jogo tem os mesmos problemas do multiplayer do Dark Souls 1. Porra. Calma aí. É que eu não posso dar um salto gigantesco. Ai, meu boneco tá laranja. Que bonita. Muito escroto isso. Também. Vai correndo por aí. Tu consegue usar o cavalo? Consigo. Eu acho que sim. Meu Deus do céu. Ih, já veio. Caralho, filho. Ih, eu não posso usar o cavalo, não. Não pode isso. Não. Tem que bater no calcanhar, né, o dragão. O Dark Souls. Cuidado que ele dá a pernada. Tá. A pernada. Fica bem próximo a ele. Deixa ele pegar distância. Não, não, não. Vamos ver se a paz se usa isso. Caralho. Caralho, maneiro, maneiro, dragão. Caralho. Caralho. Porra, tem o escudo, cara. O escudo tem que segurar dando mal. Fiz a unha do dragão, mané. Foda que ele fica correndo, mané. Eu tô sem... Caralho! Caralho! Ah, velho! Quase não, cara! Caralho, dele é uma rabada. Tá embaixo dele? Não! Consegui escapar do fogo. Nossa, eu tirei um bomba. Puta merda! Caralho, me deu uma mãozada. Não consegui defender. Morre não, mano, cara. Preparo e bota nele. Se eu morrer aqui... Vai ver apoio. Caralho, como é que tu tá conseguindo essa performagem com dois extras? Só correndo, filho. Eu tô sem mais nenhum, filho. Se eu tomar um dano... Ah, pudeu! Tomou um. Caralho! 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 Puta que pariu, faltava um pouquinho, mani! Eu não consigo botar uma contra tu, não? Dava pra botar contra? Como que faz? Contra tem que ser o dedo... Acho que é o dedo podre. Dedo enrolado do duelista, eu tenho uma aqui... Não sei se tá sendo focado pelo outro outro... Vamo lá, vamo lá, hein. Eu nunca lutei contra alguém nessa... no Dark Souls, cara. Vambora. Olha aqui em baixo. view obsession... Lá embaixo? O cara quer cenário, mano, é de perigo. Aqui não é ringue, porra. Batendo na Michelle Bolsonaro. Ó. Ai. Ai, me deu duas iguais. Ah, só fica com três Estos mesmo, né? Olha, não pode usar Estos, hein? Ah, não pode não? Não sabia não, porra. É, não. De um lugar que soa, porra. É mesmo? Sabia essa porra, não? Sabia não? Não. Quando alguém te invade, ou tu invade o cara, não pode usar Estos, não. É contra a lei. Ó, boa, boa. Ai, não bateu! Tá com lag, Pat? Aqui tá de boa. Não, aqui tá de boa. Se eu morrer, eu vou falar que tava com lag. Nossa, tua espada ainda dá sangramento. A espada é pica. Caralho, bravo. Tá com mar 2 a minha. Porra, maneiro, cara. Maneiro jogar assim, maneiro. Gostei. Quer mais um? Quer mais um? Agora, agora eu tô melhor, agora eu tô melhor. Vamos lá. Tu não usa a tua arma como duas mãos, não, cara? Cara, eu achei que o esquema que eles botaram de duas mãos ficou muito escroto. Porque tu tem que ficar... Aperta o triângulo, troca, né? Isso. Porque aí tu dá o dano potencializado da tua arma, entendeu? O máximo que ela pode dar. Entendi. É, depois eu vou ter que testar, porque eu gosto muito de jogar com escudo. Vem embora. Tentei dar a perna, consegui. Tentando, tentando dar o pé. Caralho, teu boneco ficou parado. O teu boneco ficou parado aqui pra mim. Não, essa eu venci, então. Eu te dei uma porrada e tu bugou? Ganhou roubando, maneiro. Eu dei uma porrada, ele bugou, eu venci, pô. É a regra do... Caralho, bravo, bravo. São as novas regras do Elden Ring agora. Preto velho versus Michelle e Bolsonaro. É, mas ele botou a Michelle e a Bolsonaro um elfo também, elfo negro. É negócio na bolada. Vamos lá, hein? O cara deu duzentão pra escolher o nome, eu falei, vai ser esse mesmo. Duzentão pra escolher o nome? Caralho, eu tô explorando um pouco vocês, hein? Vamos lá, desaísta. Tá. Caralho, caralho. Porra, deu um combo. Caralho, o dragão vindo lá atrás, Lua. Caralho, que porra é essa? Ainda virei um filho da puta, né? Mano, eu susto. Um viado, né, cara? Eu vi isso daí, meu nome. Caralho, usou o poder, mané? Filha da puta, também venceu. Eu vou botar. Eu vou treinar. Eu vou treinar pra te pegar, cara. Qualquer dia a gente faz. Quando tiver um boys aí, pica, a gente tenta enfrentar junto. Valeu, meu nome. Valeu, tamo junto. Caralho, gostei de lutar contra, cara. 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1. O que é isso?